Música Chegou um projeto para votação na Câmara de Vereadores de Jacutinga sobre um empréstimo de 13 milhões para a Prefeitura Municipal asfaltar a estrada que liga Jacutinga a Monte Sião. E na tarde desta segunda-feira, dia 6, o prefeito Araújo falou sobre o assunto enquanto ele estava acompanhando as obras de recapeamento do centro da cidade. Está todo mundo falando isso, mas vocês sabem, desde o primeiro mandato, segundo mandato, eu sempre tive planos de trabalho. Nós apresentamos planos de trabalho. E a estrada de Monte Sião nunca fez parte desse plano de trabalho, como outras estradas que nós fizemos também não fez. Agora, se perguntar qual é o desejo, o nosso desejo realmente é que a gente possa fazer a estrada de Monte Sião. É o desejo, não é promessa. Nós estamos com um projeto de lei na Câmara Municipal, onde nós estamos pedindo um empréstimo, que é o valor que ficaria aquela estrada de Monte Sião de 13 milhões. Uma vez aprovado pela Câmara, nós vamos encaminhar à agência bancária, e a agência bancária, então, decidirá se faz realmente esse investimento com a Prefeitura ou não. Fazendo isso, aprovando na Câmara e fazendo isso, certamente a estrada de Monte Sião até a divisa será feita. Mas nós estamos dependentes, claro, da Câmara Municipal, vai ter certeza que será aprovado pela maioria. E nós colocamos em caráter de urgência, por quê? Porque o caráter de urgência faz com que a gente corra na fila do banco. Porque quanto mais tempo perde, menos dinheiro o banco tem, e aí a gente fica, na verdade, com a incapacidade de conseguir esse investimento. Então, essa é a pressa que nós colocamos em função da Câmara aprovar com emergência. Se não aprovar com emergência, vai para os meios normais, mas com isso nós vamos perder tempo. Vamos perder tempo. Lembrando sempre, lembrando sempre, que nós estamos com um processo na justiça, em função de nós termos perdido 13 milhões no orçamento de 2023, da qual o governo federal entrou com um processo de não pagar mais esses 13 milhões. Então, isso realmente faz falta, e essa é a razão. Então, esse dinheiro seria reservado exatamente para fazer a estrada de Monticião. Diante disso, nós vamos fazer um investimento, na qual a prefeitura é altamente capacitada para pagar esse investimento. E aí, sai o sonho de vários, ou diria até da totalidade dos moradores de Jacutinga, que é ter a estrada de Monticião asfaltada. Um sonho literalmente secular, né? Pois é. Então, eu acho que estaríamos atendendo ainda mais a população, fazendo também esse asfalto de Monticião, que é um sonho de muita gente. É sonho que muitos não se realizaram no passado, nós fizemos realizar, e quem sabe a gente consegue também, com esse investimento, realizar esse sonho dessa turma toda, que vive nos cercando e pedindo a estrada de Monticião. Primeiro, cuidar da cidade. Depois, nós vamos para as estradas. Lembrando que a reunião da Câmara dos Vereadores é toda segunda-feira, a partir das 18 horas, e já nesta segunda-feira, dia 6, já poderá sair o resultado desta votação, o que seria em caráter emergencial. Tchau.